Rodrigo, hoje eu não vou trabalhar Vou trabalhar, vou trabalhar Estava tentando amar alguém que eu não esqueci Estava tentando amar alguém que era Uma amiga me falou que viu ele passar Com outra de mojadas que não era eu Eu resolvi ligar e ele atendeu Só pra dizer que é outro homem melhor que eu Traz aí pra mim um copo de uísque Um gel e o amor dele de volta Sabem que ele está com outra machuca Maldrata, não tem essa que não chora Traz aí pra mim um copo de uísque Um gel e o amor dele de volta Sabem que ele está com outra machuca Maldrata, não tem essa que não chora Estava tentando amar alguém que eu não esqueci Estava tentando amar alguém que eu não esqueci Uma amiga me falou que viu ele passar Com outra de mojadas que não era eu Eu resolvi ligar e ele atendeu Só pra dizer que encontrou Traz aí pra mim um copo de uísque Um gel e o amor dele de volta Sabem que ele está com outra machuca Maldrata, não tem essa que não chora Traz aí pra mim um copo de uísque Um gel e o amor dele de volta Sabem que ele está com outra machuca Maldrata, não tem essa que não chora Traz aí pra mim um copo de uísque Um gel e o amor dele de volta Essa que não chora Uma alusão pra galera de Baudão Marcando presença, aquele abraço Ui, rouba a cena também Tchau 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 Obrigado.